Nossa Senhora, a solidão Larga minha mão de vez em quando Não apareça, não Rogo a ti por compaixão Com fé, Senhora da escuridão Sai do meu pé Eu já briguei, já fiz de tudo Fui lá no fundo e ali fiquei Gritei minha alma, calei-me mundo Mudei meu mundo, sem réu nem rei Nossa Senhora, a solidão Larga minha mão de vez em quando Não apareça, não Rogo a ti por compaixão Com fé, Senhora da escuridão Sai do meu pé Agora digo peito aberto O certo é certo É dó, é mi Me rendo ao fato Um dia certo Mas hoje como Sozinho aqui Nossa Senhora, a solidão Com fé, Senhora da escuridão E aí E aí E aí Eu já briguei, já fiz de tudo Fui lá no fundo e ali fiquei Gritei minha alma, calei-me mudo Mudei meu mundo, sem réu nem rei Agora digo, peito aberto Que o certo é certo, é dó, é mi Me rendo ao fato, um dia certo Mas hoje como, sozinho aqui Nossa Senhora, solidão Larga minha mão, de vez em quando Não apareça não Rogo a ti por compaixão Com fé, Senhora da escuridão Sai do meu pé Nossa Senhora, solidão Larga minha mão Olá, tudo bem? Esse aqui é o Na Minha Casa E hoje eu recebo o cantor Fernando Lauria Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, Donato Prazer, viu? Prazer é meu te receber aqui, viu? Poxa, é um grande prazer mesmo Pra começar nosso papo, Fernando Você nasceu em Santo André Sim Aqui na BC Aliás, a sede aqui A sede do programa Na Minha Casa E você vem de uma família de músicos Uma família conhecida, muito talentosa Pais, irmão, tios Eu quero que você fale dessa relação com a música Em família e como te influenciou É o que eu falei, eu nasci na música, na verdade Porque eu me vi crescendo dentro dos cases de instrumentos, de fios, de cabos Do meu pai e dos meus tios que tinham, na verdade, na época uma banda de baile Que era o Fruto da Terra Aqui, muito conhecido aqui na região do ABC principalmente E eu cresci assim Então a influência maior que eu sofri, sem dúvida, foi deles Eles me apresentaram uma boa música, eu acho Que maravilha E a partir daí eu comecei a criar gosto pela coisa Por um período, me distanciei um pouco Fiz odontologia, me formei dentista Mas sempre a música teve o sangue Sempre, mesmo durante o período de faculdade Depois eu participava de alguns bailes Nos diretórios acadêmicos, as festinhas que existiam Já cantava? Já cantava, já cantava A minha paixão sempre foi o canto Com que idade? Você lembra que começou isso? Eu comecei com sete anos Na Fundação das Artes de São Caetano Aqui também, né? No prodígio da música Comecei cedo Mas foi muito bom E aquilo foi crescendo Até que uma hora o DNA acabou falando mais forte Do que a própria profissão que eu estava exercendo E resolvi lançar meu CD Gravar meu CD e partir para a área da música, realmente Pois é, essa é a minha segunda pergunta O seu CD foi lançado em 2013 2013 Fale desse disco, do repertório, como é que foi? O CD, que não tem um título específico É Fernando Lauria Foi um CD feito com muito carinho Sonhado, idealizado E eu pude contar muito com o apoio do meu pai Do meu tio, que é o Nando de Paulo João Cristal e o meu irmão, o Daniel de Paula Que, na verdade, trabalharam comigo E fizeram todos os arranjos desse CD A escolha do repertório, a princípio A grande parte, fui eu que escolhi Sim E, na verdade, alguns amigos Fizeram Me deram algumas composições Entendi A Mônica Marsola Tem uma composição dela com o Júlio Belodi Que está nesse CD O meu pai Fez uma Uma canção Duas, na verdade Uma só dele E outra em parceria com o meu tio, João Cristal O Paulo Daffin fez uma composição também Para que eu gravasse nesse CD E existem algumas regravações Algumas releituras De Caetano Milton Gil Dona Ivone Lara Jorge Aragão Então, algumas Dorival Caim É um disco híbrido De autores Sim Chamado autorais Sim, sim E de autores conhecidos Também mais conhecidos da música Porque toda essa gente que você falou Trafega na música Perto da gente Há muito tempo Há muito tempo Por falar Trafega perto da gente Eu acompanho a tua agenda A gente se conhece há bastante tempo E vejo que você sempre está assim Envolvido com muita gente bacana da música Sim Em palco Cantando junto Além dos músicos Lógico Os convidados Me fala de um show que você está fazendo agora Enfim Dessa Essa experiência que você tem De chamar artistas E subir ao palco junto Enfim Eu sempre tive a sorte Até pelo contato Que meu pai Meus tios tinham Com esses artistas De acompanhar Alguns grandes nomes Da música popular brasileira De que eu Tivesse a participação deles Nos meus shows Então, por exemplo No lançamento desse meu CD A Luciana Mello Que é uma grande amiga Ela veio participar Aqui no Teatro Municipal De Santo André Ela veio participar comigo Do lançamento desse CD E vez ou outra Sempre tem algum desses artistas Que acabam participando De algum show meu Que é o caso do Aguinaldo Rayol Já participou Especificamente desse projeto agora Que eu estou realizando Que é um tributo Ao Emílio Santiago Na verdade Uma homenagem ao Emílio Santiago Que foi uma outra grande referência Que eu tive Porque eu acho que um timbre de voz Uma divisão rítmica Grande cantor É uma coisa impressionante Impressionante E eu resolvi prestar essa homenagem a ele E cada show que eu faço A gente está circulando Pelo estado de São Paulo Que foi um projeto Que foi contemplado pelo PROAC Cada show que eu faço Eu tenho um convidado Então nós já fizemos Com a Luciana Lins Com a Luciana Mello Teremos o Aguinaldo Rayol O Adolar Marim É mesmo, gente Então são pessoas queridas Pessoas próximas Que dividem o palco comigo E a gente pode fazer Essa grande homenagem Nós tivemos uma experiência legal Com a Orquestra Sinfônica Aqui de Santo André Não, eu falo que foi Uma das melhores experiências No Teatro Municipal Enorme a orquestra Sei lá, uns 70 Eu falo, você cantar com a banda Ali com 6 pessoas Já é aquela responsabilidade Agora você vê 40, 60 pessoas Te acompanhando Você fala, meu Deus do céu E pra você A emoção deve ser incrível Você ver a orquestra Executando a sua música Inescritível mesmo Deve ser uma coisa fantástica Fantástica Me fala do CD Que você está fazendo Você está produzindo um novo CD Me fala desse projeto Como é que está Você está em fase de gravação Como é que está Na verdade as gravações A gente praticamente já finalizou Estamos na fase de mixagem Masterização É um CD Que eu resolvi gravar também Um compositor só Que é a Gonzaguinha Que foi outra Grande influência Maravilha A música brasileira Inclusive a dificuldade Em escolher o repertório Pra que você pudesse Colocar no CD Porque são tantas músicas boas São tantas composições Assim que te tocam Porque eu gosto muito Quando eu vou Cantar uma música Gravar É tentar expressar Passar na alma Aquilo que você está sentindo E o Gonzaguinha Ele é um compositor Que realmente Ele permite muito isso Então me toca demais E está sendo um prazer Mergulhar na letra Do que o cara escreveu Exatamente Vivenciar aquilo Que ele quis passar Ali com a música Tem umas letras profundas Profundas No CD a gente fez Uma releitura A algumas composições Menos conhecidas Do Gonzaguinha Algumas composições Que já foram Muito gravadas Mas a gente quis Dar uma roupagem Diferente Pra que não caísse Naquele lugar comum Então por exemplo A gente gravou Explode Coração Que é uma música Consagradíssima Na voz da Betânia Principalmente Mas a gente gravou Em tango Então tem uma roupagem Totalmente diferente É isso que a gente Está querendo mostrar Uma outra visão Uma outra faceta Daquela música Que já foi executada Da música Nós fizemos no começo A canção Nossa Senhora Solidão Que você deu prazer Este apresentador Em parceria com Hélio Camargo Aliás Hélio Camargo Estaram na minha casa Tem um programa dele Vocês procurem Clicar lá Pra assistir E nós vamos fazer agora Todo Céu Merece Uma Lua Do teu disco Do teu disco De 2013 Exatamente Do seu primeiro CD Do meu primeiro CD Que é um outro amigo Um velho amigo meu Paulinho Daffney Que você citou Nosso amigo Ele fez o samba Pra você Ele fez Conta aí essa história Na verdade Nós nos encontramos Quando eu estava Na pré-produção Na seleção de repertório Pro CD Nós nos encontramos Na Bahia E aí eu cheguei E falei Poxa Paulinho Eu queria uma música Sua pra gravar Eu queria que fosse Um samba No estilo assim Do Paulinho da Viola Alguma coisa nessa levada Ele falou Eu vou ver o que eu tenho aqui Eu vou separar E vou te mandar Umas músicas Que eu tenho E nesse meio tempo Eu voltei Ele ficou na Bahia ainda Eu voltei pra São Paulo Quando ele chegou aqui Ele falou Olha aqui Trouxe pra você a música Eu fiz essa música Pra que você grave essa música Aí eu falei Pô que honra E na verdade É uma resposta Ao coração leviano Do Paulinho da Viola Então foi incrível Foi um prazer incrível Além da música Que eu ganhei Pra que pudesse gravar Ele também fez o arranjo Dessa faixa do CD Tocou Fez o arranjo Tocou Levou a turma Que ele tá acostumado A tocar Pra que participasse também Então foi uma grande festa Não só De ter recebido a música Mas de tê-lo participando Do CD É uma satisfação Ganhar uma música Do compositor Ele fez pra você especialmente E a música é linda Esses dias eu fui ao show dele E aí ele tava cantando a música É muito legal Muito gostoso Vão mostrar pro público? Claro Bora lá Então com vocês Todo Céu Merece Uma Lua Do Paulinho Dafflin Com o Fernando Lauria Obrigado Fernando E a do Alarmarim Obrigado você Prazer Prazer Obrigado mesmo Com o Fernando La 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 Lá, 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 perdoa Por tantos anos andei dizendo que o teu coração era leviano Hoje do outro lado da rua, vejo a culpa, não foi tua, apenas tua lua Foi morar em outro céu, perdoa, ah, perdoa Por tantos anos andei dizendo que o teu coração era leviano Hoje do outro lado da rua, vejo a culpa, não foi tua, apenas tua lua Foi morar em outro céu Quando a chuva cai, não tem culpado Quando o amor se acaba, não tem culpado Hoje só peço a Deus, pra que ninguém fique ao meu lado sem amor Porque todo o céu merece uma lua, seja ela como for Quando a chuva cai, não tem culpado Quando o amor se acaba, não tem culpado Hoje só peço a Deus, pra que ninguém fique ao meu lado sem amor Porque todo o céu merece uma lua, seja ela como for Olá, no quadro sobre o quadro de hoje, uma nova artista, a Faunácia E a sua primeira obra aqui no programa se chama Floresta de Mandalas Confiram o recado dela Oi gente, eu sou a Faunácia, e esse é meu quadro Floresta de Mandalas E a minha técnica é mista, eu uso vários materiais, aproveito muita coisa E pra representar as coisas bonitas do nosso país As nossas cores, o nosso sol, o nosso calor humano E eu acho que isso passa bem no nosso país mesmo É isso que eu tenho que mostrar no meu trabalho Natural de São Paulo, Faunácia sempre trabalhou com arte Produzindo cenários e figurinos para teatro Desde os anos 90, reside em Embu das Artes E trabalha com artes plásticas, pinturas em acrílico e esculturas Utilizando técnicas de papietagem em papel machê E a reutilização de vários materiais Hoje, tem seus trabalhos em várias partes do mundo E se inspira em artistas modernistas Com cores alegres e desenhos decorativos Que são a sua marca Vocês conheceram a Floresta de Mandalas Quadro da Faunácia Para saber mais sobre o trabalho Ou fazer contato com ela Vá até o seu perfil artístico no Facebook www.facebook.com.br Até o próximo quadro sobre o quadro Olá, Dica Sem Jabá 2016 E eu agora apresento a vocês o CD O Pão que o Diabo Ama Sou Do cantor e compositor paulistano Edu Sereno O CD tem 11 faixas E foi produzido por Rafa Moraes A base sonora tem guitarra Contrabaixo, bateria Algumas percussões e teclados E a voz e o violão de Edu Sereno O som é bem bacana Tem tindos modernos E é urbano Com uma pitada de regionalidade brazuca O que cria uma identidade sonora atual As letras falam do cotidiano E é interessante dizer Que o CD foi gravado Após mais de 40 shows do artista Pelo Brasil afora Ou seja, as canções chegaram mais experimentadas Mais prontas para a gravação O Dica indica duas faixas A faixa que abre o CD A faixa 1, Mantra De Edu Sereno E Lívia Humayre Essa canção anda tocando pelas rádios E a faixa 9, SMS De Edu Sereno E Dudi Cardoso Para saber mais Navegue pelo site do artista www.educereno.com.br Essa foi mais uma Dica Sem Jabá Valeu Até já Nos vemos Um minuto pra calçar o pé Meia hora pra chegar a sé Dois minutos pra ferver A água do chá Quatro anos para graduar Em cinco minutos jogar pro ar Um instante pra se benzer E um piscar de olhos pra recortar Um segundo pra dizer que sim Nove meses pra nascer enfim E outros tantos pra aprender E fazer durar Meia noite pra comemorar Meia hora pra se atrasar Um instante pra se render E um piscar de olhos pra se encontrar Escuto o silêncio Escuto o silêncio de um minuto Feito um mantra milenar E deixo me levar Escuto o silêncio de um minuto Feito um mantra milenar E deixo me levar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto